Eu era tão feliz, eu tinha um grande amor Que um dia foi embora, só deixou saudade, agora quem eu sou Não teve dó de mim, e isso dói demais De dia eu chorei, de tarde eu pinei, de noite não tem mais Eu já tentei mudar, fazer com outro amor Mas juro que estranhei, gozar eu não gozei, meu mundo acabou Aquele amor filho da puta me deixou E eu tô sofrendo Aquele amor filho da puta me deixou Eu não mereço, senhor Eu tô judiado Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora, só deixou saudade, agora quem eu sou Não teve dó de mim Não teve dó de mim E isso dói demais E isso dói demais De dia eu chorei, de tarde eu pinei, de noite não tem mais Eu já tentei mudar, fazer com outro amor Mas juro que estranhei, gozar eu não gozei, meu mundo acabou Aquele amor filho da puta me deixou Aquele amor filho da puta me deixou Eu tô sofrendo sempre Tô a judiar Eu tô magoado de amor Eu tô sofrendo sempre